Há cinco meses, José Pedro Silva, de 52 anos, se encontra nessa situação. De acordo com informações do seu Francisco de Assis, pai de José Pedro, ele foi acometido de uma forte pneumonia e não se curou. A doença evoluiu e agora ele vive prostrado na cama. Não fala, não anda e respira com dificuldade. Mesmo se alimentando de líquidos pelo menos oito vezes por dia, através de uma sonda, José Pedro apresenta um estado físico de subnutrição. Na casa mora apenas ele e seu Francisco, que é aposentado, mas o auxílio que recebe é pouco para custear o tratamento e a alimentação do filho. Por isso ele procurou nossa reportagem para pedir ajuda a quem puder fazer doações de roupas, medicamentos e alimentos. O meu filho está acamado, se alimenta por uma sonda. Para dar banho nele, tira da cama, bota na cadeira, aí dá banho. Quando dá o banho volta, bota ele na cama de novo. E o rojão é isso, sabe? Viu uma mulher semana passada, aí passou para aumentar mais o alimento dele, porque ele não estava se alimentando oito vezes, não. Era seis vezes, ele disse, não, assim não dá não, tem que se alimentar oito vezes. O médico diz que quando ele, que ele fizeram um, aí nessa corrinha que o caba tem aqui, abrir, não sabe? Que ele tinha a pneumonia, era sacrastão medonha, para puxar a sacrastão, quando estava no hospital, sabe? Lá quando estavam puxando, ele até que estava bem. Mas deixaram de puxar, aqui ninguém puxa mais, aí pronto. E ele tem uma tossezinha, viu? Quando ele começa a tossir, aí força, ainda sai essa crastão ainda. Agora o médico diz que quando ele sara esse negócio do pescoço dele, aí ele vai voltar a falar, comer por a boca. Mas quando sara, mas está com cinco meses e esse negócio não sara. Então o senhor pede à população que ajude com fraldas, com leite, com a pomada, que é muito cara? É, é, com isso aí, viu? É, leite, fralda, o alimento, pelo que se alimentar, sabe? Ele, eu não sei nem o nome dos alimentos, eu não sei o leite. Agora o meu rapaz é quem faz os alimentos, sabe? Eu que dou o alimento a ele, é pela sunda, ele já deixa preparado. Aí eu aplico na sunda, que ele tomou pela sunda, sabe? Há quanto tempo que ele está assim? Passou para cinco meses agora. Foi devido a quê? Homem, ele bebia muito, antes de dois meses, ele bebia muito. Aí a gente levou ele para o hospital, aí colocaram ele logo na UTI. Agora o médico alega que foi cachaça demais que ele tomou, aí além da cachaça que ele tomava muito, aí deu pneumonia. Deu pneumonia com aquela sequestão, ele passou lá uns três meses, aí desceu para a enfermaria, aí passou mais uns dois meses, aí disseram, tá bom, mande ele para casa, que cuidar dele em casa, que é melhor, não sei o quê, aí vocês levaram para casa. Aí nós trouxemos, mas quase do mesmo jeito, sabe? Aí ele está todo cheio de escária, não sabe? Agora estão as enfermeiras aqui nesse posto, o posto São José, que faz o curativo. Mas vem um dia, dois, resta a semana não vem mais, quando é, assim, sábado e domingo, ela não trabalha. Aí minha filha, que a gente está aprendendo a fazer esse curativo, sabe? Mas ela mora lá no Ronaldo, lá perto do Ronaldo. Ela mora lá, e quando é sexta, ele sabe, ela faz. E para o senhor, como pai, como é ver o filho do senhor nesse estado? Não, amor, é uma coisa, é um sofrimento grande, viu? Eu estava conversando com a minha filha, aí ela diz, e pai, o senhor cuide-se e se alimentar, porque o senhor está ficando destratado. Não, o senhor vai adoecer também. E qual é o apelo que o senhor faz para a população e para os nossos ouvintes? É, o apelo que eu faço é pedir uma ajuda, né? Qualquer ajuda que vier, é bem-vindo, viu? Ele recebe algum benefício, alguma coisa do tipo? Não, ele não recebe, não é. Minha filha é quem procura. Foi procurar, foi lá na assistência social, não tem jeito. Foi na Secretaria de Saúde, também não tem jeito. O salário do senhor está dando para viver, ou está faltando alguma coisa? Dá para ir comendo, o salário ainda dá para eu ir vivendo. Não passa bem, não, mas quando é do grosseiro, dá para eu caber vivendo, sabe? Tudo é caro, só uma pomada que eu compro é R$ 70,00. E como pomada, viu? Com muita pomada. Ele tem muitas escárias, sabe? A mulher vem fazer curativo dele aqui. Uma pomada de R$ 70,00 não dá para fazer curativo nem de uma semana, acredito. Só que ele tem muitos níveis. Eu não sei como é que aquele rapaz vai viver, não. Mas é que ele tem que entender, enfim. Obrigado.